Pensa num alemão teimoso. Cheguei aqui, só dá uma espiada lá, como que o homem tá brabo. Ele achou que ele ia conseguir enfiar a rotativa nesse tanto de capim. Só vou mostrar pra vocês como que o homem tá brabo. Só espia. Ô, Loli, mas o que que deu aí? Tu não veio aqui filmar? Tu não tá vendo que entupiu a rotativa? Mas por que entupiu? Tu não vê que tá cheio de capim e eu não quis? Varei o capim fora, agora entupiu? Até na roça vocês encheram meu saco? É sério isso? Aqui, ó, brinca de futebol, que tirou uma bola esse aqui, ó. Merda, velho. Não tem mais um de que eu. Não. Também, ser teimoso é uma coisa, mas ser burro é outra. Vare, Loli, vare antes. Essa merda desses fios de branqueária, isso aqui é... Se eu tivesse aquele dia, não me pendurava no cipó pra fazer o vídeo e botasse um cio de branqueária, eu não arrebentava. Peraí, semeia branqueária, Loli. Não vai queimar na geada, semear uma merda, eu vou. Eu quero que o Nene me venha aqui mais uma vez. Certo. Já vim cedo, pensando, não, dez horas eu acabo, eu vou lá no bar tomar uma chela, né? Deus do céu, me dá fraqueza, porque se tu me dá força, eu juro, como eu tô vivo, que eu vou mastigar essa rotativa hoje. E com os dentes eu quero dar. Pelo amor de Deus, bicho. Olha, eu digo, eu acho que eu vou abandonar isso aqui tudo e ir pra casa comemorar que tá dando errada, porque eu não aguento mais. Pensa num alemão teimoso. Cheguei aqui, só dá uma espiada lá, como que o homem tá brabo. Ele achou que ele ia conseguir enfiar a rotativa nesse tanto de capim. Só vou mostrar pra vocês como que o homem tá brabo. Só espia. Ô, Loli, mas o que que deu aí? Tu não veio aqui filmar? Tu não tá vendo que entupiu a rotativa? Mas por que entupiu? Tu não vê que tá cheio de capim e eu não quis? Varei o capim fora, agora entupiu? Até na roça vocês encheram meu saco? É sério isso? Brinca de futebol, que virou uma bola isso aqui, ó. Merda, que merda, bela. Também, mas não viu? Também, ser teimoso é uma coisa, mas ser burro é outra. Várias, Loli, várias antes. Essa merda desses fios de branquear, isso aqui é... Se eu tivesse aquele dia, não me pendurava no cipó para fazer o vídeo e botasse um fio de branquear, eu não arrebentava. Peraí, semeia branqueária, Loli. Não vai queimar na geada, semear é uma merda, eu vou. Eu quero que o Neni me venha aqui mais uma vez. Estás escutando? Quero que o Neni me venha mais uma vez aqui e me ofereça semente de branqueária para semear aqui para ele ver. Mas ele vai comer saco e tudo. Até o saco eu quero fazer ele comer. Está semente. Já vim cedo, pensando, não, dez horas eu acabo, eu vou lá no bar tomar uma chela, né? Deus do céu, me dá fraqueza, porque se tu me der força, eu juro como eu estou vivo que eu vou mastigar essa rotativa hoje. E com os dentes eu quero dar-lhe. Pelo amor de Deus, bicho. Olha, eu digo, eu acho que vou abandonar isso aqui tudo e ir para casa comemorar que está dando errado, porque eu não aguento mais.